O Chico estava pré-disposto a trabalhar com os espíritos de cura. E depois teve um determinado momento que o Chico até estava prescrevendo receitas homeopáticas. Tem até aquela história da pessoa que não pôde comprar o remédio, pegou a receita, picou em pedacinhos e tomava com água um pedacinho do papel. E depois voltou lá no Chico e falou, eu fiquei boa Chico, obrigado. E o Chico falou assim, você tomou o remédio? Não, não tinha o dinheiro. Mas eu peguei a receita, rasguei em 30 pedaços e cada dia eu tomava um e eu me curei. Então isso explica a história do placebo. Como é que funciona o placebo é da mesma maneira. Mas a homeopatia não é efeito placebo, né? Não, a homeopatia é uma homeopatia, é uma manipulação de concentração. Mas existe o placebo, inclusive, usado em experiências dos laboratórios. Não se revela e há pessoas que se curam com o placebo. Sútil resultado esperado. Aí eles fazem um teste de assim, ó, vou dar um choque e aí numa parte das pessoas elas sentem o choque e falam assim, ó, agora eu vou tomar um comprimido que tira a dor. E o comprimido não é nada. Exatamente. Mas o laboratório sabe qual é o comprimido, qual é o placebo. Mas o paciente não sabe qual é o placebo. E aí o Chico queria trabalhar com espíritos de cura e consultou, hein, mano? Aí ele pega e fala assim, legal Chico, você quer trabalhar com espíritos de cura? Tá bom. Mas antes de você trabalhar com espíritos de cura, você tem que aprender a ter misericórdia, a ter carinho, a ter cuidado com o paciente. Não é só querer trabalhar com a espiritualidade. Você precisa entender o paciente. E aí o Chico fala pra ele, mas como é que eu vou fazer isso? Ele fala, isso é fácil. Aí ele pega e fala assim, no caminho pro seu trabalho, tem um barraco que tá quase caindo. E tem, lá dentro tem um morimbundo definhando. Você vai lá visitar essa pessoa. Aí o Chico pega, vai, a porta entreaberta, e no livro fala isso, que quando o Chico empurra a porta, ele sente um mau cheiro. E ele tentou desistir. E aí o Emmanuel fala, entra Chico. E aí o Chico entrou. O paciente estava no chão, o doente estava no chão, cheio de ferida no corpo todo. Uma situação lastimável. E aí o Chico lavou as feridas, trocou a roupa de cama, colocou ele numa cama, na cama. E diariamente ia lá levar um caldo, um caldo, poderia ser de carne, de legumes, sei lá o que, pra nutrir aquele paciente. E aí, mesmo naquela situação e cuidado e daquele jeito que o Chico dava o caldo na boca da pessoa, mais uns 10 dias, 12 dias, ele desencarnou. E aí Emmanuel falou pra ele, agora você está preparado pra trabalhar com os espíritos de cura. Porque agora você já entendeu a situação do doente. Não adianta querer trabalhar com a espiritualidade superior de cura e não entender o doente. Então, o que é que ele quis dizer? É fácil, eu vou ajudar uma ONG, eu vou mandar dinheiro, eu vou querer ficar na diretoria, eu vou ficar na coordenação, mas eu não estou lá na ponta. Eu não estou lá vendo o que está acontecendo. Eu só estou só coordenando. Ah, eu administro. E quem está fazendo o trabalho, o formiguinha que está lá na ponta, que está vendo, está tendo contato com o que está acontecendo, com o problema da sociedade, seja o problema de uma criança, seja o problema de um idoso, seja o problema de uma gestante, ou seja, um problema de um animal abandonado, de maus tratos pra uma pessoa, maus tratos de um animal, que é quem está lá na ponta. Não é quem está numa posição de status, de coordenação, e não, eu represento, mas é que pôr a mão na massa. Essa é a realidade. Então, isso é o bem que se faz. É o esquecimento de si mesmo, né? Porque ele vai ter que se dedicar, né? Abrir mão de um tempo pra si, pro próximo, né? Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec. Procure ler as obras de Allan Kardec.